A terceira leitura da Parashat Vairá, que Hashem falou para Moshe, eu sou Hashem, fale para o farol rei do Egito, tudo que eu falei para você, essa frase aqui é a mesma frase que já foi falada antes, como ele parou para contar a família, o irrus, então ele volta de onde ele parou, eu sou Hashem, tenho a força, sou apropriado para te ordenar e vale a pena você cumprir a minha missão, disse Moshe perante Hashem, mesmo que eu sou araus fatai, meu lábio é tapado, ou seja, eu tenho gagueira, tartamuda, etc, como é que o farol vai me escutar? De novo, essa mesma frase já foi citada também no rumagem do domingo e agora está repetindo, já que parou, ele volta, é muito comum com uma pessoa que fala, olha, bora voltar a falar do que a gente estava falando antes, disse Hashem para Moshe, eis que eu vou te colocar, Eloquim le farol, e Aron, teu irmão vai ser o teu navio, teu profeta, como assim, que quer dizer, vou te deixar juízo, Eloquim, pode ser também de juízo, um juiz, um cara que vai comandar com castigos, com sofrimentos, com tudo que for necessário, uma cota, as dez pragas, e Aron vai ser teu profeta, um que nos traduz, Meturgmanar, o teu tradutor, o teu intérprete, que vai passar a mensagem, assim também a nevoar, a profecia, é alguém que passa para o povo as advertências de Deus e tal, nevoar vem de nivis fatai, uma expressão, e a nu formar, é a expressão de falar, de passar a mensagem, em francês arcaico, ele fala aqui, predicar, alguma coisa como predicar, alguma coisa parecida com isso, você vai falar o que eu vou ordenar para você, e Aron, teu irmão, vai falar para o faraó, e ele vai mandar o povo de Israel, ou seja, você vai falar cada vez, como você escutou da minha boca, você vai falar, e Aron vai falar uma segunda vez, vai arrumá-lo e deixar bonito nos ouvidos do faraó aquelas mesmas frases, e eu vou endurecer o coração do faraó e vou aumentar os meus sinais, meus milagres na terra do Egito, já, por que Deus vai endurecer, qual o sentido disso? Deus está tirando a própria livre habita da pessoa, já que ele foi tão perverso e fez contra mim tão forte, e está claro perante mim, que não tem insatisfação completa nos povos, para voltarem a mim com o coração completo, ou seja, eu sei que se ele melhorar, não vai ser de verdade, então eu prefiro que fortifique o coração, para que tenha muitos milagres, vocês vão ter a minha força, o Hashem estava me ensinando para o povo de Israel e para a humanidade toda a força de Hashem, tem várias explicações de como que Hashem endureceu o coração do faraó, na verdade aquilo ali era para devolver o livre habita, porque com tanta chibatada, com tantas pragas que aconteceu, a natureza era que ele ia largar, ele ia acabar liberando o povo, e assim a conduta do Jecador de Baruchu, ele traz castigos sobre os povos, para que os yudim escutem e temam, está escrito em outro passuco, tem que remulsar, pega o ensinamento, mesmo assim, nas primeiras cinco pragas, está escrito que Deus fortificou o coração dele, sim que o faraó fortificou o seu coração, ou seja, já que ele fortificou tanto, depois nem ele conseguia mais liberar, o faraó não vai escutar para vocês, eu vou colocar a minha mão no Egito, ou seja, eu vou atingir o Egito, vou atingir o Egito, vou atingir o meu exército, o meu povo, o Breno Estrela começa a falar aqui a linguagem de povo, terra do Egito, com muitos atos de julgamento, o Egito vai saber que eu sou Hashem, quando eu estender minha mão sobre o Egito, eu vou te dar o Breno Estrela dentro deles, quer dizer, minha mão, minha mão mesmo, o modo de falar de atingir eles, e Moshe e Aron fizeram como o Hashem ordenou a eles, exatamente assim eles fizeram, Moshe tinha 80 anos, e Aron tinha 83 anos que estavam falando essas mensagens para o faraó. E aí E aí E aí Obrigado.